Bom, o nosso Eduardo Barão, como sempre, mandou aqui os seus assuntos, são quatro, hoje a coisa tá bem fornida, tem muita coisa pra gente tratar e geralmente ele dá aquela hierarquizada, né? Primeiro o assunto é o mais importante, segundo o mesmo, e no rodapé ele coloca aquele que se der tempo. Mas é por esse que eu vou começar, porque não tem como ter um assunto mais importante do que. Jerusalem Post é um jornal sério, não é um tabloide, afirma que Israel e Estados Unidos mantêm contatos com ETs. Uau! E aí, Barão, bom dia. Olá, bom dia, Megali, Carla, Sheila, eu deixei nesse lugar porque eu sabia que você ia falar primeiro dele, eu tinha certeza absoluta que seria o nosso assunto de hoje, Megali, não tinha dúvida nenhuma sobre isso. E como você falou, o Jerusalem Post, que, como você falou, não é um tablódio, é o principal jornal de Israel, trouxe uma notícia referente ao ex-chefe da Segurança Espacial de Israel. Ele comandou o espaço aéreo de Israel por 30 anos, ou seja, não é alguém que ficou lá uma semana. E ele disse nessa entrevista ao senhor Ren Ishid que existe uma federação galáctica de alienígenas em contato já há muito tempo com Israel e também com os Estados Unidos, que esses contatos são frequentes, que há um caminho, um contato direto, uma conversa frequente com esses dois países. Disse mais que há uma base conjunta dessa federação intergaláctica em Marte, então já é de conhecimento de Israel e também de conhecimento aqui dos Estados Unidos. Disse mais, que o presidente Donald Trump sabia, tem conhecimento disso e por muito pouco não escancarou, não deixou isso muito claro para a população americana como um todo, população mundial como um todo. O jornal diz que tentou entrar em contato com a federação galáctica, mas não teve sucesso para saber se de fato eles queriam fazer alguma declaração. Não conseguiu ouvir o outro lado? Não conseguiu ouvir o outro lado da história. É uma história espetacular. Primeiro que a gente está falando de um jornal que não é um jornal Leco, que é um jornal que fica ali com manchete para caçar clique, nada disso. É um jornal muito sério. As principais notícias são do Jerusalém Post em Israel. E é simplesmente do chefe da segurança espacial que está há 30 anos nesse cargo. Não, mas esse cara está tirando uma onda, Barão. Uma coisa é falar, não, nós já tivemos indícios da existência. Outra é falar que tem base em Marte, contatos frequentes, apresentaram para o Donald Trump. Por pouco o Trump não abriu. Você acha que se o Trump soubesse um negócio desse, ele ia ficar calado? Não é que o jornal está mentindo, o jornal está lá publicando as palavras do cara, é um cara de peso. Mas eu acho que esse cara pirou, Barão. Você ligou para a Federação Galáctica, eu não sabia? Olha lá. Cadê o outro lado? A verdade não estava fora, viu? Isso me lembra a nossa amiga Tatiana Vasconcelos, que uma vez recebeu a incumbência, trabalhando em outra rádio, de fazer contato com o Saddam Hussein. Tenta uma entrevista com o Saddam Hussein, o que já seria difícil, né? Mas foi naquela época em que os Estados Unidos estavam em busca do Saddam Hussein, que o Saddam Hussein estava escondido num buraco lá no Iraque, estava incomunicável. Eu atendo uma entrevista com o Saddam Hussein e ela foi lá, começou a tentar. Ministério do Exterior do Iraque. Eu não tinha nem internet direito nessa época. Eu tinha celular, o Saddam escondido num buraco, os fuzileiros navais procurando e a Tati lá tentando por telefone. Ô, Barão, sei lá. Você chamando a Tati de velha, né? Eu estou só de olho, tá? Gente, mas é porque a história do jornalismo se fez assim, na raça. Sei lá, hein, Barão. Dá pra acreditar. Está muito específica a história. Ele está falando como se os caras conversassem com os ETs. Megali, história de ET, você tem tantas por aí, né? O que chama atenção pra mim são duas situações, né? A primeira que é o jornal, como eu disse, o jornal mais importante que é o Sael. Segundo, que é o chefe que ficou 30 anos comandando o espaço aéreo. Enfim, é lógico que você fica com o pé atrás com qualquer história de ET, você não tem nenhuma comprovação, apesar de muitos acreditarem, né? Mas, enfim, é uma história completamente... tem começo, meio e fim, só não tem um fim porque você não sabe se essa história é real ou não. Mas, de qualquer forma, tem aqui uma lógica segundo esse ex-chefe do serviço responsável pela segurança espacial de Israel por 30 anos, hein? Por 30 anos. Mas também ele pode ter tomado um chá de cogumelo, ter ido pra São Tomé das Letras, coisa que nós já fizemos muitas vezes. Aliás, que ET gosta muito de fazer, né? Todo ET tem obrigação de visitar São Tomé das Letras ali, tem até pista de pouso pra disco voador, e eu tenho a impressão que esse cara fez uma visitinha, assim, a São Tomé. Ô, Barão, 40... Bom, vamos deixar esse assunto pro final. Antes, a vacina da Pfizer, que começa a ser analisada hoje, né? O pedido pra uso emergencial começa a ser analisado hoje aí nos Estados Unidos. É, na verdade, os estudos já começaram, Megalha. Eles estão há muito tempo, desde o dia que a Pfizer entrou com o pedido emergencial de aprovação, mas hoje eles sentam, fazem aquele... reúnem os comandantes ali e, provavelmente, no final desse encontro, marcado para quinta-feira, vão aprovar de forma emergencial o uso da Pfizer-BioNTech e a vacina aqui nos Estados Unidos. Tudo indica que na sexta-feira, agora, já começa a vacinação, assim como hoje começou no Reino Unido. Os americanos tentaram comprar mais vacinas depois que houve esta aprovação, mas a Pfizer disse que não tem mais vacinas neste momento. Eles chegaram a receber uma oferta, os americanos compraram mais de 100 milhões de doses lá atrás, foi o país que primeiro teve acesso a essa oportunidade, chegou a ser ofertada mais doses para o governo americano, mas eles não compraram. Isso está sendo questionado por aqui, por que não se comprou naquela época? Mas, de qualquer forma, eles têm doses suficientes para esse ano vacinar 25 milhões de pessoas e, ano que vem, o restante das 100 milhões de doses. E, bem possivelmente, também terão a vacina moderna, que já teve 94% de aprovação nos testes, também sendo liberada a população aqui dos Estados Unidos no dia 17 desse mês. Então, a esperança é muito grande. Ontem, uma nova pesquisa foi divulgada mostrando que 60% apenas dos americanos estão dispostos a tomar a vacina. Então, campanhas serão realizadas por aqui para incentivar a população a tomar. Lembrando que sempre aqui a vacina é paga, diferente do Brasil, mas o que estão dizendo é que essa vacina vai ser de graça. O Barão, ontem eu estava vendo a capa da revista New York, não a New Yorker, a New York, que é uma revista que é muito boa e serve também como um guia para quem está visitando a cidade, porque traz a programação dos cinemas. E a revista tinha uma capa muito bonita. Vê se você acha aí, Sheila. New York cover, sei lá. A matéria principal era uma homenagem a 500 negócios, pequenos negócios, que deixaram de existir aí em Nova York durante a pandemia. E a capa é muito bonita porque tem desenhos muito bonitinhos da fachada dessas floriculturas, pet shops, escolas de língua, lojas de ferramentas e principalmente bares e restaurantes que não resistiram, que fecharam durante a pandemia. 500 negócios. A revista escolheu 500, mas são muito mais. A cidade tomou um baque muito grande nessa época da Covid. Eu estou dizendo isso porque Nova York acabou de aumentar de novo as restrições para o funcionamento dos restaurantes, né, Barão? Exatamente, Megalha. A partir de hoje, restaurantes ficam fechados na parte de dentro, só podem continuar funcionando outdoor. O problema é que está a um grau, um grau apenas nesse momento aqui em Nova York. Está muito frio por aqui, o inverno não começou ainda, mas temperaturas muito baixas. E assim, Megalha, esqueça Nova York do jeito que você conheceu quando você morava aqui. É uma outra cidade, muito mais vazia, tem placa de aluguel para tudo quanto é lado, restaurantes, bares, cinemas, a Broadway toda fechada. Ou seja, Nova York sofreu demais, os turistas praticamente inexistem por aqui. Você até encontra um ou outro, mas na comparação com o que era, é uma situação muito diferente. Então, Nova York sentiu demais a pandemia, está vivendo um clima muito triste. O nosso Guto Graça, né, nosso querido Guto Graça, nosso colunista, que fala sobre assuntos das redes sociais e tem trabalho aqui, ele viveu uma época logo após 11 de setembro, comparou também com outros períodos difíceis de Nova York e falou que não tem comparação, que esse aqui é o pior momento da cidade de Nova York. Então, é bem diferente a Nova York que eu conheci também e, infelizmente, esse processo vai demorar um tempo até que todo mundo passe por essa crise terrível. Muito bem. Vamos tratar desse último assunto aqui ou não dá tempo, Carla? Dá. Você que é meu guia moral. Bem rápido, mas dá. Então, vamos lá. Então, solta a música, que a gente separou. Mas a gente não vai tocar ela depois do Killing? Não, essa é pro Barão. 40 anos da morte de John Lennon. Até porque, quando ele morreu, ele morava lá no Dakota, em Nova York, assunto pro Barão. Diga lá, meu velho. 40 anos hoje, né? Exatamente hoje, da morte do John Lennon, no edifício Dakota, do lado do Central Park. Eu estive lá nesse sábado. Homenagens estão programadas ao longo do dia, tanto no edifício quanto numa parte que fica exatamente do outro lado da rua, ali no Central Park, onde tem um local chamado Strawberry Fields Forever, onde foram jogadas as cinzas ali do John Lennon. Então, tem um mosaico, né? Com a palavra Imagine. Lá sempre tem alguém tocando os Beatles. Então, é um espaço muito bacana pra você lembrar. O Mark Chapman, que foi o assassino do John Lennon, ele continua preso. Ele poderia pedir depois de 20 anos pra ser solto e agora, em agosto passado, ele pediu de novo pra ser solto e a justiça americana não concedeu esse benefício pra ele. Então, desde a morte do John Lennon, ele continua na cadeia. E a Yoko Ono continua morando aqui em Nova Iorque, justamente nesse apartamento no edifício da Cota, que virou o lugar de peregrinação, né? Muitos turistas, quando tem turista aqui em Nova Iorque, passam por lá. Então, é uma data pra gente se lembrar. Aqui em Nova Iorque, o John Lennon acabou assumindo esse lado pacifista, brigando principalmente contra a guerra no Vietnã, da forma pacífica dele, né? Por meio da música, por meio da arte. E é um momento pra gente se lembrar desse grande gênio que, infelizmente, foi morto, teve a vida ceifada aqui em Nova Iorque pelo Mark Chapman, que tá preso ainda. Curiosidade sobre o da Cota, que é um prédio mais que centenário no Central Park West. É um prédio onde mora a nata da nata dos engenheirados nova-iorquinos. A Madonna tentou morar lá e não conseguiu, porque não foi aceita pelo conselho do prédio que jamais aceitaria alguém como Madonna. Aliás, John Lennon jamais teria conseguido morar naquele prédio. Ele só conseguiu por influência da família da Yoko Ono. A Yoko é filha de banqueiros japoneses. Gente, na visão dessa turma meio enjoada, que são os milionários de Nova Iorque, honrada. Diferentemente do maconheiro britânico que cantava. É isso, Barão. Então, um beijo pra você. Toca John Lennon. Até daqui a pouquinho no Bad News Station. Até mais tarde, pessoal. Bom trabalho pra vocês. Valeu.